Bom dia, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao mês de maio e à nossa campanha Maio Laranja, onde durante esse mês de maio iremos fazer várias palestras acompanhadas de assistentes sociais, bachareis em direito e outras profissões. A campanha Maio Laranja alcançará seu ápice no próximo dia 18 de maio, data considerada emblemática para o Brasil, pois foi escolhida para homenagear a jovem Araceli Cabreira Crespo, uma criança de oito anos de idade que foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada no Espírito Santo, em 1973. Chegou a hora de colaborarmos para fortalecer o referencial teórico e prático dos profissionais da rede de proteção à criança e do adolescente, elevar o número de pessoas capazes e dispostas a denunciar os casos concretos de violência sexual contra crianças e adolescentes, e sensibilizar as famílias para que protejam esse público de abuso e da exploração sexual. Aqui, o compromisso desta Casa Legislativa, na rede de proteção a crianças e adolescentes do nosso município, e convido a todos e a todas a apoiarem esta causa que possui como lema a expressão Faça bonito todos e todas na linha de proteção às nossas crianças e adolescentes. E para iniciar essa campanha, hoje, nesta quinta-feira, dia 6 de maio, Haverá como tema, maio laranja, mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E quem será a palestrante, será a vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Maranhão, a bacharel em Direito, Naane Maia. Com a palavra, dona Naane. Bom dia a todos e todas. É uma imensa satisfação que eu me faço presente aqui nesta Casa Legislativa para, juntos, falarmos desta campanha tão importante que é o maio laranja. O maio laranja se conscientiza ao meio da luta, ao combate, à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Portanto, eu gostaria de frisar aqui a extrema sensibilidade desta Casa em apoiar esta campanha, em abrir esse espaço para que nós possamos estar conscientizando a população caxiense da importância de nos tornarmos protetores de crianças e adolescentes, de sermos compostos na rede de proteção a crianças e adolescentes. Por isso, fica aqui, de antemão, meu muito obrigado, meu agradecimento a todos os vereadores e vereadoras desta Casa Legislativa por esta sensibilidade. Durante todo o mês de maio serão promovidas palestras aqui nesta Casa Legislativa sobre a campanha Maio Laranja. E hoje, especificadamente, dia 6 de maio, nós iremos começar falando da campanha Maio Laranja. O que é a campanha Maio Laranja, o que ela significa e qual o papel desta campanha nessa luta contra o combate ou abuso à exploração sexual de crianças e adolescentes. Portanto, eu estarei aqui nessas palestras e eu gostaria de frisar que, ao final do mês, na última palestra, estará disponível no site da Câmara um questionário para as pessoas que tiverem participado durante todo o mês destas palestras responderem a um questionário e, após a pessoa responder o questionário, ela poderá fazer a emissão do certificado digital para que ela esteja devidamente certificada de que participou desta campanha do Maio Laranja. Então, já beneficia uma gama de universitários que estão aí assistindo a essa campanha, essas palestras. Ao final, você terá o direito de emitir o seu certificado para que você possa apresentar nas universidades, nas faculdades que você cursa o seu curso. Certo? Então, eu gostaria de começar aqui falando sobre o Maio Laranja. O que é o Maio Laranja? O que se constitui este mês de combate e luta contra o abuso à exploração sexual? Então, eu gostaria de frisar aqui, eu sou na Ani Maia, como já fui apresentada, vice-presidente estadual do Conselho da Criança e do Adolescente. Também participo atualmente do programa gestor, do programa de proteção à criança e o adolescente ameaçado de morte. Nós estamos ali participando em São Luís desse Conselho gestor, que faz parte da rede de proteção a essa criança e adolescente. Tive participação também na criação do plano estadual de combate à violência sexual de crianças e adolescentes. Então, nós estamos contribuindo e aprendendo para que essa realidade seja mudada todos os dias. Então, aqui, nós estamos aqui em nome do SED, Camaranhão, a convite da Câmara Municipal. A história por trás do Maio Laranja. Por que se chama Maio Laranja? Por que Maio foi escolhido para ser o mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? Como citado já pelo presidente da Câmara, que fez a abertura deste evento. Há 48 anos atrás, Araceli, que era uma criança de 8 anos de idade, ela foi assassinada no Espírito Santo, em Vitória, no Espírito Santo, a caminho da escola. Então, Araceli não voltou para casa. Seu corpo foi encontrado há seis dias após o seu desaparecimento, em estado de decomposição, atrás de um hospital da sua cidade. Após a perícia, foi constatado que Araceli havia sido sequestrada, drogada, espancada, estuprada e morta por membros de uma tradicional família capixaba. E após 48 anos deste caso bárbaro de violência, nós podemos nos deparar ainda que este crime foi impune. Ou seja, não houve uma punição para as pessoas que cometeram essa barbárie. Então, por conta dessa luta, por conta deste caso, foi escolhido o Maio, dia 18 de Maio, para ser conscientizado a população e ser considerado o dia D nesta luta contra o combate, contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Deixando assim, este caso ter a visibilidade que merece, apesar de que continua impune. Mas hoje, nós estamos aqui para relembrar que Araceli não morreu em vão. Ela morreu, mas se tornou ícone desta luta contra o abuso, contra a exploração e contra qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes, que são um público-alvo e prioridade na sociedade em relação à proteção à criança e adolescente. Então, Araceli não é apenas uma história, não foi apenas mais um caso. Araceli se tornou símbolo de luta, de resistência contra a impunidade que ainda perdura aí os anos no nosso país, infelizmente. Então, nós estamos aqui para proclamar, para convidar, para conscientizar a população de que muitas outras crianças precisam ser protegidas. E é papel meu, é papel de cada caxiense estar nessa proteção contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Por isso, o 18 de Maio foi considerado e foi batizado como o dia D, o dia de combate à violência contra a criança e adolescente, configurando, assim, todo o mês de Maio, um importante mês nesse combate, nesta luta. Então, por Araceli e todas as crianças brasileiras, nós gritamos, nós bradamos, e hoje eu faço da minha voz um grito de não. Não à violência contra a criança e adolescente, não ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Nós, como sociedades, podemos nos tornar parte da rede de proteção. Basta que nós levantamos esta bandeira, nós vistamos essa camisa, nesta luta contra a exploração e contra o abuso sexual. E eu gostaria de continuar aqui esta palestra, esse momento, perguntando se você, cidadão caxiense, você, cidadã caxiense, sabe identificar qual a diferença entre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes? Então, como é uma pergunta bastante importante, para que nós possamos esclarecer a diferença entre abuso sexual e exploração sexual, eu trarei aqui dois conceitos, para que a gente possa identificar essa diferença. O abuso sexual, ele nada mais é que a utilização da sexualidade de uma criança e adolescente para a prática de qualquer ato de natureza libidinoso ou sexual. Essa violência pode se manifestar dentro e fora de casa. É importante frisar que a criança e o adolescente, ela tem a casa, o seu lar, como um ambiente de proteção. Então, se esse ambiente de proteção, ele é burlado, se aonde a criança e o adolescente, ela deve encontrar proteção, ela encontra violência, então isso gera um caos social, isso gera danos irreparáveis, danos psicológicos, danos físicos, que esses danos psicológicos, inclusive, estarão sendo pauta de uma das palestras aqui com a psicóloga Brenda, que irá falar mais sobre esses danos psicológicos que são causados a partir do abuso e da exploração sexual. A exploração sexual nada mais é do que a utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais. A diferença é que essa exploração, ela é com vista a lucro, ou seja, é o adulto, é o responsável, é o agressor ou agressora que usa a criança e o adolescente como meio de ganhar dinheiro, explorando sexualmente essa criança. E nós já tivemos, infelizmente, exemplos de casos assim, de crianças que são exploradas sexualmente. Recentemente, nós tivemos aqui no estado do Maranhão um caso de pais, um pai e uma mãe que entregava à criança sua própria filha para que ela fosse explorada, para que ela fosse abusada sexualmente pelo agressor. Em troca disso, o pai e a mãe conseguiam lucro com isso, ou seja, ganhava dinheiro à troca desta violência. Então, eu conclamo à população de Caxias para que nós nos coloquemos nessa luta, para que nós denunciemos esses casos. Caso você, pai de família, caso você, mãe de família, tio, vó, presencie algum caso de violência, você pode e deve denunciar esses casos. Coloque-se na condição de agente protetor de criança e adolescente. Diga não, não ao abuso. Faça bonito. Leve o lema desta campanha como lema de vida. Faça bonito. proteja nossas crianças e adolescentes. Então, a exploração sexual, como eu já havia dito, ela envolve, na maior parte das vezes, dinheiro, né? Ou então, alguma vantagem que a pessoa vai obter com aquela exploração sexual. E o abuso sexual não necessariamente envolve dinheiro. Porém, é importante frisar que muitas vezes, em muitos casos, o agressor oferece bombom, o agressor oferece alguma coisa que chame a atenção da criança em troca desse abuso. Nós estamos falando aqui de público, de um público, em relação às crianças, que muitas vezes não conhece o que é o abuso. Não sabe que está sendo abusado. Ou seja, ela acha que ali, ela está tendo vantagem, ganhando aquele bombom, ganhando aquele presente. Então, ela aceita, mas ela não sabe que está sendo violada. Então, o abuso nem sempre envolve o dinheiro, mas ele pode sim envolver uma vantagem, que o abusador oferece à criança, e a criança, por inocência, acha que está sendo beneficiada, quando, na verdade, está sendo violada. E essa violação, ela se apresenta por meio de sintomas, por meio de outras consequências que podem vir advindas desse abuso. Então, a criança e o adolescente, eles são tratados, em relação à exploração sexual, como objeto. Não são vistos como pessoas que têm direitos, pessoas que têm dignidade física, não. Ela é tratada como objeto sexual para ser abusada e para ser explorada. Então, nos casos de abuso sexual, a criança é usada para estimulação ou satisfação do interesse do agressor, que muitas vezes é um adulto, mas pode ser também, até mesmo um adolescente, que pode ter esse perfil agressor. E é importante frisar também que a criança nem sempre sabe denunciar o abuso. Ela não sabe, às vezes, que foi abusada. Então, esse abuso vai se caracterizar por meio de vários sintomas físicos e psicológicos que a criança vai apresentar e que eu vou trazer aqui, também, no decorrer desta palestra, que a criança pode apresentar sinais de que está sendo abusada, de que está sendo explorada por um adulto ou por qualquer que seja a pessoa de qualquer idade. Então, a exploração pode estar relacionada a uma rede criminosa, já especializada nesse tipo de crime, mas ela pode ser feita também por uma pessoa, por duas pessoas, e por um grupo específico também de pessoas. No abuso sexual, ela pode acontecer fora e dentro do ambiente familiar. E eu chamo a atenção para a gravidade do ato quando acontece dentro do ambiente familiar, porque quebra o elo de confiança da criança, onde ela seria protegida e ela está sendo violada. Então, isso causa danos bastante graves no psicológico e na estrutura física desta criança. Eu vou apresentar agora nove sinais que a criança ou o adolescente pode apresentar, pode indicar que ele está sendo abusado sexualmente por alguém. O primeiro sinal bastante comum nessa questão do abuso sexual e da exploração sexual são as mudanças de comportamento. Quando a criança é uma criança alegre, uma criança ativa, uma criança, entre aspas, sem nenhuma alteração de humor, sem nenhuma alteração psicológica, e, de repente, ela se torna uma criança triste, uma criança acanhada, uma criança que não quer mais estar no convívio familiar ou não quer mais estar perto de uma determinada pessoa, como eu vou falar aqui. Então, esse pode indicar ser um sinal de abuso e de exploração sexual. Quando a criança apresenta uma proximidade excessiva a uma certa pessoa, porque é importante frisar que, como a criança não tem, muitas vezes, noção de que ela está sendo abusada, às vezes, ela cria um vínculo com o agressor, com a agressora. Então, ela começa a ter uma proximidade excessiva, até porque a criança pode estar sendo ameaçada e, na maioria dos casos, ela está sendo ameaçada. Então, ela começa a ter uma proximidade excessiva com o abusador. É importante ficar atento a esse sintoma também, porque pode indicar. Isso não quer dizer que, porque a criança gosta muito de uma certa pessoa, ela está sendo abusada. Mas esse sintoma, em culminância com outros sintomas, pode, sim, indicar um caso de abuso ou até mesmo um caso de exploração sexual. Quando a criança apresenta um comportamento infantil repentino, nesse caso, é mais comum em adolescentes, quando o adolescente começa a apresentar sinais de retrocesso infantil. O que isso quer dizer? Quando o adolescente já tem os seus 14, 15 anos, que ele começa a apresentar sinais infantis. Ele volta a querer tomar mamadeira, ele volta a querer ser tratado como um bebê, ele volta a querer atenção só para ele, que são características, no geral, de bebês, de crianças mais novas. Então, também pode indicar um comportamento de alguém que está sendo abusado ou explorado sexualmente. Outro sintoma é o silêncio. Quando a criança é muito comunicativa, ou ela é normalmente comunicativa, e ela passa a se tornar uma criança mais retraída, uma criança que não quer mais conversar, uma criança que adquire um silêncio, que não conversa mais com os pais, que não conversa mais com os colegas, uma criança que fica todo o tempo em silêncio, pode também indicar um sinal de abuso e exploração sexual. Há mudanças nos hábitos, mudanças repentinas nos hábitos da criança. Uma criança que é vítima de abuso ou de exploração sexual, ela pode apresentar outros sintomas, como sono excessivo, como falta de concentração. Uma criança que tinha um rendimento escolar bom ou satisfatório, e ela começa a ter o rendimento escolar caindo repentinamente, começa a ir mal nas provas, a ir mal nas atividades. Pode indicar um sintoma, pode indicar que essa criança possa estar sendo abusada ou explorada sexualmente. Comportamentos sexuais. No geral, a criança e o adolescente não têm comportamentos sexuais, principalmente a criança. A criança não sabe o que é namorar. Para a criança, ela não sabe o que é ter um comportamento sexual. Então, se a criança começa a ter esse comportamento sexual exacerbado, começa a ter interesse por ter um relacionamento amoroso, a ter interesse em coisas que ela não teria sendo uma criança, pode indicar também um sinal de abuso e exploração sexual. Porque essa fase da criança é uma fase marcada pela inocência. Então, se ela começa a ter um comportamento sexual aflorado nesta idade, então pode indicar também um sinal de abuso, um sinal de exploração sexual. Traumatizos físicos. Pode também indicar um sinal de abuso e exploração sexual. A criança que aparece com um roxo na perna, um roxo na mão, um roxo no rosto. Aparece com lesões que são visíveis a olho nu. Aparece, de repente, com alguma lesão que você não viu, uma queda nenhuma, ou que, de repente, ela parece machucada. Esteja atento. Pode ser um sinal de exploração ou de abuso sexual. A criança que cai toda semana na escola. Uma criança que toda semana aparece com roxo. Uma criança que se queixa quando vai banhar de dor em alguma parte do corpo. Uma criança que se queixa de uma dor de cabeça que nunca passa. Então, esteja atento. Pode ser um sintoma de que aquela criança está sendo abusada, que ela está sendo explorada sexualmente. Também a questão das enfermidades psicossomáticas. Quando a criança começa a apresentar sintomas depressivos. Não é normal uma criança ter depressão. Então, esteja atento. Pode ser um sinal de exploração ou abuso sexual. Quando a criança desenvolve um quadro de ansiedade extrema. É normal que a criança seja agitada. É normal que o adolescente seja agitado. Isso faz parte da fase que eles estão passando. Mas não é normal que uma criança seja extremamente depressiva. Não é normal que uma criança seja extremamente ansiosa. Então, esteja atento. Esse sintoma, em concordância com outros sintomas, pode se indicar um sintoma de abuso e exploração sexual. A queda no rendimento escolar, como eu já falei anteriormente, pode indicar também um caso, um sintoma, um comportamento de alguém que está sendo abusado, de alguém que está sendo explorado. Uma criança que tem muito medo de um adulto, como eu já falei, ela começa a ter muito medo de ter contato com determinada pessoa. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o primo, pode ser o tio, pode ser a tia, pode ser uma colega, pode ser uma vizinha. Não existe cara, não existe classe, não existe status social. O abusador pode ser qualquer pessoa. O explorador sexual pode ser qualquer pessoa, de qualquer classe social. Inclusive aquela pessoa que você acha que é perfeita, que nunca seria capaz. Esteja atenta. Se a criança, ela apresenta uma aversão excessiva a alguém, não é normal. Esteja atento a esse sintoma. E talvez seja uma pergunta de muitos que estejam aqui nos escutando. Como que eu posso me engajar nessa luta? Ô, Nani, como que eu, um cidadão que não possui nenhum cargo nessa luta, que não trabalha nessa área, eu posso ser uma agente de proteção? Como que eu posso me engajar nessa luta o ano inteiro? Como eu já falei, o Maio Laranja, ele foi batizado como o Maio, como um mês de combate à exploração sexual. Porém, você pode durante e deve durante o ano inteiro ser uma agente de proteção nessa luta. Não é só no mês de maio. Você pode continuar protegendo crianças e adolescentes o ano inteiro, em junho, julho, agosto, todos os dias. São dias importantes na luta contra o abuso, contra a exploração, contra qualquer tipo de violência contra criança e adolescente. Maio Laranja é um mês especificadamente para lutar na exploração sexual e abuso sexual contra criança e adolescente. Porém, existem outros tipos de violência que você também pode ser um agente de proteção. Eu costumo dizer que o primeiro passo para que você se torne um agente de proteção contra criança e adolescente é você não ser o abusador, é você não ser a exploradora sexual, é você não ser o agressor ou agressora. Se você quer ser um agente de proteção, primeiro não seja quem viola, não seja quem maltrata, não seja quem espanca, não seja quem abusa. E é importante frisar que a exploração sexual não é só o ato sexual em si. Ela pode se caracterizar como quando o adulto começa a querer ver as partes íntimas da criança, quando o abusador pede para que a criança passe a mão nas partes íntimas dele, quando ele começa a instigar a criança a ter acesso a conteúdos sexuais, quando ele começa a instigar o adolescente a aflorar a sua sexualidade antes da fase oportuna. Isso também se caracteriza como um abuso. Isso também se caracteriza como uma exploração sexual. É qualquer ato libidinoso. O Código Penal diz, qualquer ato libidinoso. O que é lá ato libidinoso? É você pegar uma criança e, por exemplo, colocar um filme adulto para ela assistir. É você pegar uma criança e, por exemplo, instigar ela a passar a mão nas suas partes íntimas. Instigar ela a ver você de espiro de roupas. É você pegar essa criança e abraçar ela com maldade. Ou seja, esfregando ela contra o seu corpo. Todas essas atitudes são atitudes de abusadores, de pessoas que abusam de criança. Então, esteja atento aos sinais. Esteja atento aos comportamentos e às mudanças de comportamento das crianças e adolescentes que lhe rodeiam. E eu gostaria de frisar aqui que você pode estar pensando, mas eu não tenho filho, eu não tenho filha, eu não tenho criança, eu não tenho adolescente no meu convívio familiar. Mas você, como cidadão caxiense, tem o papel e o dever de proteger as crianças ali que você convive no seu bairro, por exemplo. É papel da sociedade proteger, por exemplo, as crianças que moram na sua rua. Se você vê e suspeita que uma criança está sendo abusada, ela está sendo explorada, é seu dever denunciar. É papel da sociedade. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente traz no seu corpo jurídico, no seu corpo legislativo, que é dever da família, é dever do Estado, é dever da sociedade proteger as crianças e adolescentes. Inclusive, é dever também da saúde. Quando uma criança chega em um hospital com lesões, que você pode desconfiar que foi de uma agressão, que foi de uma exploração sexual, que foi decorrente de um abuso sexual, é dever do enfermeiro, é dever do médico, é dever de toda a rede hospitalar chamar o Conselho Tutelar, convocar uma autoridade de segurança pública para que aquilo ali, para que aquele caso seja averiguado. Eu já estive em algumas situações, onde eu estava no hospital, por outras questões, e eu me deparei com casos de crianças que estavam lá, e que tinham lesões bastante interessantes. Lesões que você, mesmo não sendo um médico, não sendo um profissional da área da saúde, você observa que aquela criança não poderia ter sido lesionada daquela forma de uma queda. Você observa que aquela criança não poderia ser lesionada daquela forma de uma brincadeira de criança, de uma brincadeira de adolescente. Então, é papel de você, como sociedade, proteger do médico, quando encontra a criança naquelas condições, questionar a pessoa que chegou com a criança, chamar o Conselho Tutelar. Pode não ser um caso de abuso? Pode não ser um caso de exploração? Pode não ser. Mas nós não podemos arriscar. Nós precisamos denunciar. Nós precisamos nos colocar como agentes de proteção. Então, já estive em algumas situações assim, onde o médico chamou o Conselho Tutelar, onde a enfermeira chamou o Conselho Tutelar, onde a assistente social também convocou o Conselho Tutelar. E foram feitas todas as diligências necessárias para identificar se aquela lesão tinha sido de uma queda, se tinha sido de um abuso, se tinha sido de uma agressão. Porque, por muitas vezes, o agressor está querendo agredir outra pessoa e acaba agredindo a criança. Aí você pode até pensar, mas a intenção dele não era machucar a criança. Não era a intenção, mas machucou. Então, a partir daquele momento, ele vai ser responsabilizado e deve ser responsabilizado como agressão à criança e adolescente. Ali é dever do hospital, é dever de toda a rede municipal proteger. E eu gostaria aqui de frisar que, no decorrer deste mês, estará aqui a assistente social, que irá apresentar dados e estatísticas dos casos de Caxias. Também estará a psicóloga e outras pessoas devidamente qualificadas para falar sobre a realidade caxiense. Então, eu citei aqui uma poção de sinais que você pode e deve estar atento que essa criança pode estar sofrendo exploração e abuso sexual. Mas como eu posso, eu, como cidadão caxiense, eu, como cidadã caxiense, como eu posso me tornar rede de proteção? Como eu posso me engajar na luta, não só no mês de maio, mas o ano inteiro. Então, eu trouxe alguns passos aqui, cinco passozinhos que você pode estar se engajando nessa luta. O primeiro é que você continue atento às crianças e adolescentes com os quais você convive. Esteja atento. Tenha aquele olhar diferenciado. Ah, tem uma criança na minha rua que toda semana ela aparece com o pé quebrado, toda semana ela aparece cheia de hematomas. Aquela criança que é retraída, que não era e começou a ser retraída. Aquela criança que gostava de brincar e não tem mais interesse em brincar. Observe. Faça uma denúncia. É importante frisar aqui que mesmo que você não tenha certeza de que é um caso de abuso ou exploração, você pode conversar com a criança, você pode acionar o conselho tutelar para que ele esteja atento àquele caso. Porque não é só você denunciar que vai ser considerado que aquela pessoa é culpada e que aquela criança é abusada. Vão ser feitas uma série de diligências para que chegue à conclusão de que foi mesmo uma exploração sexual, de que foi mesmo um abuso sexual. E para isso, os aparelhos públicos estão aí para averiguar se trata de um caso de abuso e se se trata de um caso de exploração sexual. Fique atento aos sinais que as crianças que você convive apresentam, que os adolescentes que você convive apresentam. Instrua a criança e o adolescente sobre o seu corpo e sobre formas que ele possa se proteger contra a violência. Você pode ensinar o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, a sua sobrinha de como ele pode conhecer o seu corpo. Olha, olha, criança, você pode chamar a criança e dizer você tem partes íntimas, você não pode aceitar que pessoas que não são a sua mãe, que não são o seu pai, não sejam o seu responsável, toquem nas suas partes íntimas. Você não pode ficar sozinho com um adulto que você não conhece. Então, instrua a criança, instrua o adolescente, entendeu? De que ele possui partes íntimas, de que ele possui partes que não podem ser tocadas por estranhos, que não podem ser tocadas por pessoas do seu ciclo familiar de forma diferente. Se ele tem um costume de ser cuidado pelo seu pai, pela sua mãe, não tem por que um tio, um vizinho, querer convidar ele para tomar banho. Não tem por que um tio, um vizinho, ou uma pessoa que não faça parte do seu ciclo diário, convide ele para locais isolados. Então, seja também um conscientizador de criança. Claro que você vai conscientizar a criança numa linguagem infantil, numa linguagem que ela possa entender. Não adianta nada você pegar uma criança e dizer para ela que não pode deixar que alguém pratique ato libidinoso com ela. Ela não vai saber nem o que é. Ela não vai entender do que se trata. Então, tenha uma linguagem infantil, uma linguagem que a criança e o adolescente possam entender. Mantenha-se informado. Como que você se mantém informado? Você pode buscar em livros, em documentários, você pode buscar informações para que você esteja engajado. O Maio Laranja é uma campanha nacional. Basta que você digite lá no Google, Maio Laranja, e você vai encontrar um site todo preparado, com materiais disponíveis para que você possa estar se engajando nessa luta, para que você possa estar ensinando a sua criança ou adolescente. Inclusive, esse material que eu estou aqui foi todo extraído do material nacional. Todas as palestras estarão sendo, durante todo o mês de maio, feitas e realizadas a nível nacional com este mesmo material. Você pode e deve também se conscientizar e se informar. A informação salva vidas. Evite abusos, evite explorações. Denuncie as autoridades, caso você tenha alguma suspeita de casos, como eu já falei. Você pode denunciar, você deve denunciar. É papel da sociedade estar nessa rede de proteção. Compartilhe conteúdos informativos. Esse conteúdo aqui que eu montei, eu posso disponibilizar também a todos que tiverem interesse. Você pode pegar esse material, esse slide, pode replicar aí na sua família, no seu ciclo de amizade. Você pode replicar, para que mais pessoas possam ter acesso à informação sobre o maio laranja. Então, nesta luta, eu convido a todos para entender de uma vez por todas que o abuso e a exploração sexual não é brincadeira. É um assunto sério e que deve e pode ser tratado pela sociedade como um assunto de extrema importância, que é mesmo um assunto de extrema importância. Então, eu gostaria de conclamar mais uma vez, aqui em Caxias nós temos o Conselho Tutelar, nós temos uma rede de proteção à criança e adolescente. Você pode denunciar casos. Há o Conselho Tutelar, que é o órgão competente para denunciar, que é o órgão que é responsável para colher as denúncias e averiguar. Ah, eu não tenho o número do Conselho Tutelar. Está aqui o número do Conselho Tutelar. Você pode mandar mensagem, ligar para esse número, que é o número 9953-7489, o número do Conselho Tutelar de Caxias, onde existem conselheiros lá que estarão disponíveis para averiguar a sua denúncia, para averiguar esse caso. Você pode também ligar para o DISC-100, em caso que você tenha suspeita ou que você já tenha a mesma comprovação. Você viu uma criança sendo abusada. Você viu uma criança sendo explorada. Um adulto que usa a criança para ganhar dinheiro. Um adulto que pega a criança e oferece o corpo dela em troca de dinheiro. Aquela criança está sendo explorada sexualmente. E você, como uma pessoa que sabe disso, se torna responsável também. Quem não denuncia, também abusa. Quem não denuncia é omisso, também explora. Então, hoje, o meu principal papel, se eu hoje conseguir conscientizar você, que está me assistindo, a se tornar rede de proteção, saio daqui satisfeita, saio daqui feliz, porque você conseguiu entender que você é rede de proteção, que você pode e deve participar dessa luta. Não só eu, como vice-presidente do Conselho Estadual, como parte de outros espaços de proteção, tenham esse dever. Você também tem, como pai, como mãe, como tia, como sobrinho, como vó, como vó, como vizinho, se você sabe de um caso de abuso, de um caso de exploração, ou outro tipo de violência. Existe a violência psicológica, existe outro tipo de violência física mesmo. Você pode denunciar, você deve denunciar. Ligue para o Conselho Tutelar, mande mensagem para o Conselho Tutelar. Eles estão aí para somar com a sociedade, para proteger a criança. Criança e adolescente são prioridades absolutas que são elencadas na nossa Constituição Federal, no Estatuto da Criança e Adolescente, que é a lei que trata sobre essa proteção de criança e adolescente. Consulte esses órgãos de proteção. Denuncie também, diz que sim. Caso você prefira ligar, diz que sim. Ligue para o órgão de proteção, ou a criança ou adolescente, faça a sua denúncia. Você pode fazer uma denúncia também anônima. Você não precisa colocar o seu nome, porque tem pessoas, e eu já ouvi relatos, de pessoas que dizem, ah, eu tenho medo de denunciar e sofrer as consequências. Por exemplo, eu vou denunciar o meu vizinho que explora a sua filha. Tenho medo dele ficar sabendo e, de repente, tentar algo contra a minha integridade física, tentar algo contra a minha vida. Você pode denunciar de forma anônima. A sua identidade pode ser resguardada e deve ser resguardada pelos órgãos de proteção. Então, você liga e diz, olha, eu estou aqui para denunciar um caso de abuso, exploração, mas eu gostaria de ser que o meu nome, que a minha identidade fosse mantida em sigilo. E você pode ter a sua identidade mantida em sigilo. Certo? Então, quem não denuncia também abusa. Quem não denuncia também é partícipe deste crime. Você sabia que quem... Por exemplo, uma pessoa que ela não explora, mas que ela vê uma criança sendo explorada sexualmente, que ela participa, ou seja, como ela assiste aquela cena, ela também pode ser considerada que ela participou daquele crime, porque ela foi omissa. Ela também pode ser penalizada. Então, esteja atento, que você pode e deve denunciar. Ah, eu sei que uma criança é abusada. Pois, vá até a delegacia. Ah, não tem como ir à delegacia. Ligue para o Conselho Tutelar, mande mensagem. Diz que sim. Seja um protetor. Pegue esse lema dessa campanha e vista essa camisa. Como que eu posso vestir a camisa, Naane? Eu posso vestir a camisa denunciando. Eu posso vestir a camisa procurando por informações para que eu possa estar mais qualificado para falar sobre o tema. Eu posso vestir essa camisa como? Eu posso vestir essa camisa replicando informações sobre o Maio Laranja. Se torne parte dessa proteção. E eu gostaria de encerrar aqui, nas minhas palavras, fazendo um apelo, mais uma vez, à população caxiense, que você, pai, que você, mãe de família, que você, vizinho, tio, tia, avó, proteja as nossas crianças e adolescentes. Faça parte da rede de proteção. Ligue para o Conselho Tutelar. Vá até a delegacia mais próxima. Denuncie os casos de exploração. E, principalmente, não seja você a pessoa que viola. Não seja você a agressora e o agressor. Seja você parte de proteção, rede de proteção. Faça bonito. Proteja nossas crianças e nossos adolescentes. Meu muito obrigado por esse espaço. Mais uma vez, os meus agradecimentos à Câmara, aqui de vereadores, que abriu esse espaço. e também o meu convite às pessoas ouvintes que possam participar das outras palestras durante todo o mês do Maio Laranja. Faça parte. Faça bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto